A chuva que caiu na noite de domingo, acompanhada de ventos fortes, provocou danos em alguns bairros da cidade de Maputo. No bairro da Costa do Sol, por exemplo, uma cratera foi aberta e uma casa caiu. Essa chuva da noite começou uma hora, até duas, três de madrugada. Então, porque ali os vizinhos também, nas casas deles, tem enchido muita água. Então, quando eles tiram a água dali, e aquele também tira isso tudo já, enche-a cheio de água. A gente não tinha como. A rua ali, sempre a chuva, é que a casa não é de mate. E a rua é um quadro, de uma boia mata pela ilha. A maná saída, já amapu livala lá. Alguns moradores reclamam e querem a ajuda de quem é de direito. Eu preciso mesmo de apoio, porque sou pai da família, sem trabalhar, não tenho como viver, porque não faço negócios. Sabe também, negócios de hoje nunca saem, hoje em dia não há negócios. Com a população estimada em cerca de 18 mil habitantes, Costa do Sol é uma das zonas mais povoadas da capital do país, ocupando uma área de mais de 2 mil hectares, divididos em 86 quarteirões. E aí A CIDADE NO BRASIL